Olá pessoas, sejam bem-vindos ao capítulo 7 de Máfia 2, vamos continuar de onde nós paramos, Empire Bay, 10 de abril de 1951. Olha só, tudo mudou. Caraca, que mudança. O mundo inteiro mudou, mano. Década de 50 iniciando. Coloca a conversa em dia com o Joey. Parece que está tudo mais colorido agora. É, a década de 50 chegou até o uniforme das moças também. Que interessante, vamos lá falar com o Joey. É, a década de 40 não estava com nada, mas a de 50 veio com tudo, hein. Ué, o maluco aqui. Danny Mangini. Eu vou subir mais um, não sei se o Joey está aqui, mano. Oi. Tá. Toque, toque, Joey. Tá tocando uma musiquinha, mano. Tchau. Tchau. Sim, é bom para mim. Você vai precisar de um pouco de dinheiro para que você possa fazer isso novamente. Eu tenho um pedaço para você também, se você quiser. Ah, aqui, sempre vem aqui. Então, ah, o que você quer fazer agora que você é um homem livre? Ei, o que você acha? Eu quero voltar para trabalhar com você novamente. Certo. Eu estava preocupado que eles podem vir você direto. Eu conheci muitas pessoas e aprendi muito quando eu estava no interior. Eu tenho uma ideia muito melhor sobre o que as coisas funcionam. Boa coisa, porque eu não estava exatamente se sentindo na cabeça enquanto você estava lá. Não se preocupe, mas eu vou te mostrar as roupas, como sempre. Tudo bem, o que estamos esperando? Vamos lá. Jesus, eu não esperava que você esteja raro para ir assim, mas... O que diabos? Vamos lá, vamos ver o seu novo lugar. Eu vou pegar o meu carro e ir encontrar o seu novo vendedor. Você vai fazer o conduzir para que você possa voltar para as coisas. Eu espero que você não esqueça de como conduzir enquanto você estava no canto. Ei, o que você está preocupado? É como caminhar no bicicleta. Claro, mas quando você acertar o seu bicicleta, não custa uma fortuna para fixar a coisa. Ok, ok, eu entendo. Eu espero que você esteja raro. E se você não se notou, os caras são muito diferentes desde que você saiu. Você vai ver. O seu novo lugar está apenas na rua, perto da rua. Você vai adorar. Minha casa é no final da rua? Pera, é aqui pertinho? Vai lá na casa do caramba né mano, mas mesmo assim vamos lá. Esse aqui é o carro? Coroca mano. Tá? É o carro bonito velho. Mas agora que você está fora, o céu é o limite. Você já viu o Henry recentemente? Não, não há alguns anos agora. Você realmente se sentiu mal sobre o que aconteceu, sabe? Então o que você está lá? Nós realmente não pudemos falar muito quando você me visitou. Bem, depois do chique Clemente e aquele pequeno louco Luka tentaram nos pegar. Eu me liguei com a família Falcone e eu comecei a trabalhar com eles. Conheceu os Falcones? Oh boy. Não se preocupe, eu estava planejando isso por semanas. É o que eu tenho medo. Tá, parece que muita coisa mudou e o Joey está envolvido com outra família mano. E outra família de que? De mafiosos obviamente né, não seria de pessoas, de bandidos comuns. Joey não presta também né mano. Vem que a minha mãe disse. Mas vamos lá. Tem que tomar cuidado, tem polícia aqui né mano. Ai que desgraça. Aqui fica a minha garagem. Comprar um terno bonito. Seu novo apartamento fica no último andar. Que legal. Botou no apartamento, o maior top do negócio. Seu apartamento de último andar sempre são os mais caros né mano. Então vamos subindo lá. A bermuda, a calça do cara está lá no umbigo, tá ligado. Tá, obrigado. É isso aí, gostei. Tá, vou tomar meu banho e fazer meu cocôzinho em paz. Minha caminha, duas caminhas de solteiro em vez de ser uma cama de casal. Uma caminha de solteiro em vez de ser uma cama de solteiro em vez de ser uma cama de solteiro em vez de ser uma cama de solteiro em vez de ser uma cama. É bem bom mesmo, não ranger. Gostei. Vistão terno. Beleza mano, agora a gente tem que se trocar. Tem até TV mano. Olha aqui a TV dentro da década de 50. Negócio quadradão. Tá, vamos botar um terno. Acho que é aqui. Troque de roupa. Pô, tem um traje bonito né. Aí, o meu ternozão azul clássicozão antes de eu ser preso. Vou visitar outro cliente ali. Tá mano, interessante. Vou só pegar a revista. Ah, não vou pegar isso aqui não gente. Ó, pra quem não sabe, o Mafia ele tem umas revistas pra maior de idade aqui que aparecem umas paradas demais. Eu não vou mostrar isso aqui em vídeo não porque o YouTube vai me dar um tiro se eu fizer isso. Então deixa quieto. Mas, se vocês são curioso, basta jogar ou procurar as imagens do Google que vocês vão encontrar. Uma imagenzinha meio, meio cabulosa. Bom, vamos lá. Pô, tem diversos... O CTSK, olha só mano. Que coisa mais bonita. Bem, vambora. É muito doido como o cenário ele mudou totalmente né. Parece que saiu aquele frio de antigamente que tava. E veio um clima mais verão pra cidade, não sei. Essa é a impressão que eu tenho, tá ligado. Vamos ver, é muito longe daqui não. É ali na frente. Mas isso é impressionante mano. Ai, que desgraça. Tem que... Tem que tá ligando pra polícia aqui do lado. Vai, dobra, 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 dobra. Que agora a gente pode correr. Caraca, tem um carro rapidão também mano. Olha isso. É, parece que a minha vida aqui melhorou bastante mano. Tá todo mundo mais bonito também. Ok, vamos visitar o Joeyson. Nosso amigo super educativo que minha mãe adora. O problema é que o tempo passou, mas esse prédio que ele mora é a mesma lixeira. Tá ligado? Então vamos lá. Já tem bêbado nas portas. Ei, que legal hein. Joey Barbaro. Meu cabelo burrou. Ih, deu bug. Olha ali. What the fuck? Eu fiquei esmagado. Deu bug. Olha o meu cérebro mano. Tá. Vamo focar na lore. Aqui ele vem. Ei, Joe. Ei, Eddie. Como tá indo? Ah, arrumou meu cabelo. Ah, não é tão ruim. Não é tão ruim. Ah, esse é o teu amigo? É, esse é o meu amigo Vito. Vito. Esse aqui é um bom amigo de mim, Eddie Skop. Prazer em conhecê-te, Eddie. A mesma aqui, Vito. Ok, amigos. Eu estou morrendo por uma bebida. Vamos lá. Tá, vamo beber então. Vamo beber. Ah, é sempre eu né. Ah, é sempre eu né. Não. O que ele sabe é que é uma surpresa. Ah, ele vai adorar. O que é isso mano? Eu tenho medo de onde a gente vai se meter, mas vamo embora. Tá. Óyster Bay. É que é essa jagunça mano. Uh, é lá longe. Mas vamo embora então mano né. Nós não temos muita escolha. Ah, vou bater o carro do cara aqui ó. Mulheres. 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 Gordel. Gordel! meu deus mano porra, to acelerando mano, legal, a gente voltou a gente voltou pra pra cidade, e qual é o primeiro lugar que a gente vai? Isso mesmo num bordel to voltando a minha vida né ah não, não vem de briguinha ah, cala a boca aí mano ah, passei com a roda no pé deles tá, é aqui? meu deus gente, to com medo de ter que ter que cortar o vídeo meus amigos olha onde eu fui me meter meu deus ele disse que você era um verdadeiro e ele me disse tudo sobre a coisa que Clemente tentou tirar de vocês mas entre você e eu por que você chegou nessa linha de trabalho? eu quero dizer, nós temos todos a razão bem porque eu não quero acabar com o meu próprio homem e eu acho que ninguém vai me ajudar então eu tenho que me ajudar hum 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 o que você acha? o que você acha? o que você acha? para um homem e para um futuro brilhante e para um futuro brilhante e nós podemos não estar bebendo muito hoje eu tenho um negócio a cuidar de mim tá gente entendemos e para um homem e para um homem e para um homem e para um homem como os homens realmente carlos é um verdade ele é um ah você sabe astrologia você quer dizer astronomia ah você 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 são prontos para ir? sim vamos vamos vindo 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 meu Deus cara vindo 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 o cara tá bebaço os caras tão bebaço vamos dirigir ai mano anda cara anda anda meu deus mano meu deus lei seca meu deus cara entra dentro do carro não sou uber não infeliz seus bêbados maldito obrigado ai mano olha aqui adorei tem que aturar bêbado é triste né mano tem um cara aqui tem um cara no porta-mala meu deus o cara morre no meu porta-mala mano direita até a clareira aperta o observatório meu deus cara que maravilha hein a gente sai pra noitada pra curtir e no final da noite eu descubro que eu tenho que enterrar um corpo porque o imbecil do cara que foi beber com a gente tá bebaço e a gente tem que enterrar o puta mano ai é muito longe nossa é lá na casa do inferno mano vou cortar estamos chegando uma grota num quinto do inferno é onde a gente vai desovar esse corpo que maravilha hein baita noite cestou ai que nojo no meio do trajeto o cara vomitou no carro tá que legal hein que legal hein que legal hein uns dias uns dias que festinha boa hein ai meu deus cara ai que nojeira ai que nojeira ai que nojeira tinha que ser pra mim né eu tomei ai que nojeira eu tomei um pouco de música hein você tem que me mentir boa noite que legal hein que legal hein vamos ter que ir embora vamos ter que ir embora agora dessa desgraça não sério vai 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 acelera esse carro pelo amor de deus eu não mereço isso mano eu não mereço isso não sei não é exatamente o melhor jeito de acabar a noite hein mas obrigado eu te dou uma grande tempo pra beber os dois estão caindo e aí eu tomei né eu tomei no coco meu deus gente pelo amor de deus você vai ser o amiguinho que vai beber não seja o amiguinho que bebe leva um corpo nas costas que cesto desgraçado puta eu achei que a vida tava boa uma porcaria o que o diabo vido 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 Jesus cristo parece que o joio o joio tá de ressaca né esse vai ser um rolê bem legal então vou botar minha jaquetinha de couro com camisa aqui porque nós somos pessoas normais a jaquetinha de couro é sempre bonito né mano vambora vamos seguir o que nós temos mais atividades hoje tô louco pra pegar essa revista mano vocês não fazem ideia mas bom vambora o que foi mano que foi Qual é a boa, Joey? Parece a voz pica-pau Ah, é sempre o que dirige, né? Engraçado Você pode me divertir pra caramba Com licença Tá O rolê de ontem foi legal, né? Desde que a gente não se envolva mais com enterrar corpos Tá de boa, mano Bora lá Vamos carregar cigarro A gente vai entregar cigarro, é basicamente isso É cigarro, não é de contrabanda, né? Mas mesmo assim Parece muito simples a princípio Mas a gente sabe que nada é simples nesse jogo, né velho Acabei de ser montado enquanto vim aqui pro rolê E agora a gente vai se meter aqui no meio de uma... Que lugar é esse aqui, mano? Eita O que agora? Agora nós cuidamos de nossos custos Estes caras aqui compram em bulk de nós Vem comigo Ok Ok Climba e envia-me as coisas Tá Tá Oi, um cartão de reds Me envia-me um cartão de reds, Vito Dos vermelhos Dos vermelhos Massa dos vermelhos Bingo Tá A gente vende cigarro contrabandeado, né? Dois dólares Eita Tá Tá Hum, barulho de polícia, mano Algumas horas depois A venda tava indo bem, né? Mas aí eu acho que fedeu Eu acho que vou tomar os vermelhos dessa vez Eu acho que vou tomar os vermelhos dessa vez Tá, até o policial tá no rolo Outra cidade Tá bom, mano Virei vendedor de cigarro Legal Que interessante Era basicamente meu sonho Desde criança Mas vambora Vamos até Melville Será que esse negócio é muito longe? Meu Deus, mano Tamanho desse meu caminho Eu tô sentindo que uma hora vai dar zebra Tá ligado A gente começar a vender em lugares Que a gente não deve e tal Vamos ver Esse filme de mais Coitado, moleque Nossa Agora não sei o café da manhã Caraca, mano Que agressividade Mas vambora, né Vamo lá Tá Estamos conversando sobre ganhar dinheiro Ganhar dinheiro fácil Definitivamente um dinheiro fácil Mas tá muito estranho Só vender cigarro Dá uma boa grana Mas dependendo do lugar Onde a gente for Pode dar um da zebra Nosso comprador Estão chegando Ah, vamo meter um do blue Azulzão, então E aí Ó, meu irmão Bateu no meu caminhão É doente Os vermelhos Beleza Estamos tirando uma graninha, né Dois doletas por coisa Dois doletas por maço, mano Isso tá muito barato pra época Por exemplo, pra época tá de boa Eita, olha lá Eita E E Que isso? Sound good? You don't get it, do you You fat motherfucker This is our turf And it's gonna cost you To operate here Now pay up You're the one Who doesn't get it You have any idea Who you're talking to? One last chance You walk away now And I'll tell you Who I'm talking to A fat two-bit Fucking Dago Door-to-door salesman Hocking stolen cigarettes On my turf And it's time to Close up shop, asshole Okay, boys I think it's time For a fire set Caraca Meteu uma bala nele Pegamos um dos carros dos malucos Caraca, pega os brilhantinados Caraca, mas é um carro com Turbo, mano A gente tem que colar nele Mas o carrinho dele voa Caraca, mano Bonitão meu carro Vambora, gente Mas meu carro também anda Caraca, moleque Meu Deus Pegamos uma corrida Na rodovia Mesmo, tá ligado Para de uma cabine telefônica Tá Como é que é Eu vou ter que chegar Na cidade mais próxima E encontrar uma cabine telefônica Eita, tá Agora Onde é que eu vou encontrar Uma cabine telefônica Aqui Meu Deus, mano A gente tá na grota Cabine telefônica Cabine telefônica Vamos ver Vamos dar uma olhada no mapa O que é isso aqui Ferro velho Brusque Tá Casa Não Vamos achar uma cabine Vamos manter os olhos abertos Preciso Achar um rolê desses Não sei onde Achei uma aqui Tava andando pela rua Encontrei Beleza Usar o orelhão Arô, Marilene Ed Scarpa Alô, Ed Os brilhantinados Você me enganou? Você não conseguiu Um monte de bolsas de gulhas O que aconteceu? Não sei o que é Edi, Edi Escute Não é uma dúvida Eles colocaram o carro Em fogo Antes de saber o que estava acontecendo E tudo foi Acabou Ok? Nós colocamos um dos caras Mas... O que eu me importo? Só me trouxe o meu dinheiro Eu peguei dois grandes Para o carro E eu quero De volta Falei que vocês dois Retardos Eu tenho o cara de Derek Steve aqui comigo E nós Tínhamos apenas Falando o que fazer Com esses Punks Vamos cuidar Agora Steve will meet you At the Crazy Horse You know Ok Crazy Horse Yeah, I know Where it is Tá Steve is going to have A few guys with him Showing them That nobody fucks with us No shooting So it looks like Just another gang fight I don't want to read About a bloodbath In the papers tomorrow Tem que sentar O cacete no soco Dirige até Crazy Horse We have to meet Steve In front of the crazy horse The good news is He's going to help us out The good news is Eddie wants his money back All too grand Shit You really think We're going to get Two G's out of these guys? I don't know We'll see what Steve's got in mind You know He didn't do it I didn't do it I didn't do it My God Let's go Ferro Velho It's a lot of money And we'll have to Bater on those guys For them to give money This is the worst part He was fucking pissed On the phone Sure he was Just like I'm pissed right now Even if these assholes Ain't got a dime I'm gonna kick Two thousand dollars Worth of shit out of him I'm with you But what Steve Do when working for Eddie? He works for Derek And Derek's with Vinci's crew How the hell should I know? But hey You're still gonna take jobs From Derek, right? Even though you're working for Eddie We all gotta do What we gotta do To get by Tá bom Parece que tem uma confusão Dos caras que trabalham Um pros outros Né? E tem todo Todo um rolê Sai da frente Infeliz Meu Deus Cara Não basta ter curdo Dirigindo na vida real Ainda tem nos jogos Cara É impressionante O cara para o carro No meio Do nada Mano Vamos lá A gente tá chegando No lugar Eu acredito que é Aqui pertinho Vai dar Nossa É lá na casa dos infernos Véio Estamos chegandinho No lugar Acho que aqui A gente vai resolver As paradas na base Do estufo Ei Ei Ei, pessoal Artie? O que você está fazendo aqui? Ei, Joe Estou indo com você Neste Esteve precisava de ajuda Ele disse que eu poderia vir aqui Esteve, não é isso? Não diz isso na Bíblia Não diz isso na Bíblia Esse moleque vai morrer, mano Moleque burro Cara Tá inocente Atire no bar Cara, simples Isso é fucking Beautiful Tá inocente Rafa 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 Meu Deus, deu um drop de FPS agora Tá, meu Deus, do nada, dropou os FPS Peguei uma Lutov Nossa, que sensacional Agora é só jogar? Legal Vamos pra outro lugar? Ele dirija até a fundição Meu Deus, mano, começou a dar um drop de FPS bonito agora Vamos embora Mano, que rolê A gente literalmente tacou fogo em tudo, explodiu tudo Meu Deus do céu, véi Vem, tá Só vamos embora, então Ok, tamo chegando no tal do lugar agora Tô sentindo que vai dar bala isso aqui, mano E aí, fundição Empire Bay Forged Forged E aí Caraca, os moleque estão armados Esconde Meu Deus, mano Molequezinho, tá trocando bala Ui, 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 ui Mostra, mostra o chifre Oh, um outro que bateu a dor Um outro que bateu a dor Virou Queen isso aqui Vai, mano Querem brincar de arminha? Vão tomar balinha Mostra a cara aí, mano Bang Bang Caraca, mano Tô mal de vida Ó o cara ali, ó Mostra, mostra o chifre Abandona teu amigo Holy crap Consegui explodir Achei que dava desigir Atirar ali no tanque Meu Deus, mano Conseguimos explodir todos esses caras Tem mais? Tem mais? Tá Caraca, tem um monte ainda, mano Ui, ui, ui Meu Deus, mano Caraca, mano Tem muita gente Caraca, mano Meu Deus, gente Tá Ui Ui Calma que eu tô zoado de vida Calma que eu tô zoado de vida Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Ui, ui Caraca, velho Mais alguém? Ui Caraca, velho Boa Vambora, mano Caraca, mano A gente tá lidando com todos eles Calma, mano Calma Boa Caraca, mano Não conseguimos Palhaço Eita Eita Pegaram os últimos, desgraçado Coé Ei do bigodinho Meu Deus Mano Que loucura Que loucura foi essa Mas tem uma bala nesses moleques Esses delinquentes Que acharam que podiam tirar uma com a gente Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse episódio De Mafia Comenta o que você achou Abraço, musquete Valeu e Falou